A Guab Fuse, líder no mercado de fios, se modernizou para atender ainda melhor os seus parceiros com qualidade e agilidade. Guab Fuse, a qualidade do fio que faz a diferença. É com esta chave de ferro preta, bem antiga, que dona Irassema Fuchner, de 67 anos, abre a porta da casa em Chaimel, pertencente à família de sua mãe. A casa centenária está no final da rua Alfredo Fuchner, no bairro Lageado Baixo. Para os mais desatentos, pode passar despercebida, já que as paredes de madeira praticamente escondem os tijolinhos. Não se sabe ao certo o ano que a casa foi construída. Acredita-se que em 1870, por Roberto Schirmer, bisavô de Irassema. Atualmente, a rua Alfredo Fuchner é o terceiro endereço da casa. Originalmente, foi construída onde hoje está a Igreja Assembleia de Deus do bairro. Depois, foi para outro lugar, até ser transferida para o endereço atual, logo após o bisavô de Irassema ficar viúvo. A casa teve sua primeira reforma em 1925, para uma ocasião mais do que especial. Foi ali o baile de casamento de uma das tias de Irassema. Apesar de ter as características do enxaimel praticamente camufladas entre as paredes de madeira, a casa ainda guarda muitos detalhes originais. O piso do espaço enxaimel permanece intacto, inclusive com algumas das inscrições em algarismos romanos ainda visíveis. A porta de entrada, os caibros de madeira do teto e as três paredes são centenárias. Além dos puxadinhos de madeira que se misturam aos tijolos, uma outra modificação chama a atenção, as janelas venezianas. Foi o pai de Dona Irassema, Augusto Alfredo Fuchner, quem trocou as janelas originais pelas venezianas, já que queria olhar a paisagem nos dias frios. Passados quase 150 anos de sua construção, a casa hoje está vazia. Foi morada de Irassema, do filho e da Nora, até 10 anos atrás. Depois, eles se mudaram para a casa construída ao lado. A casinha centenária serviu por um período como uma confecção. As paredes internas foram removidas e hoje ela se resume a uma grande sala, com alguns fardos de malhas, madeiras e ferramentas. Ela, primeiro, ela estava lá onde é agora a igreja da Assembleia de Deus, que lá era o terreno, né? Era tudo o terreno do voo Chime e do voo Gums, os dois juntos. Então, ele morou ali. E depois dali, ele foi mais para cá, que é onde agora mora a minha prima. E aqui é o terceiro lugar, arrancado e construído de novo. Uma memória dos antepassados, né? Um dia, os nossos bisavós, avós e pais moraram tudo nessa casa aqui. Foi passada toda aqui a minha infância. Muito boa a infância, né? Mesmo vazia há alguns anos, a casa deve permanecer em pé ainda por muito tempo, seguindo a vontade de dona Irassema. Tchau, tchau.